Para manter o vício nas drogas, uma mulher roubou picanha e salame de um mercado em Sarandí. O que aconteceu? Acabou presa. Mas ela não foi pegar uma carne de pescoço, não foi pegar uma cem. Ela foi pegar picanha e salamim do bão. É isso que nós vamos ver agora. Coloca no ar. Pega em flagrante, Fábia Gomes, de 31 anos, agora está presa na delegacia de Sarandí. Ela tentou roubar de um supermercado uma peça de picanha no valor de R$ 24,90 e dois salames por R$ 10,00 cada. Ela foi flagrada pelo segurança do supermercado, que acionou a polícia militar. Ela foi conduzida até a delegacia, onde confirmou que realmente estava furtando algumas mercadorias do supermercado para trocar por crack. Fábia não quis de forma alguma falar com a nossa equipe, mas em depoimento a polícia disse que é usuária de crack desde os 10 anos de idade e para manter o vício, comete com frequência esses tipos de furtos. Com a ação rápida do segurança, o mercado não teve nenhum prejuízo, mas há pouco menos de um mês, este mesmo estabelecimento teve de recolocar toda a viação elétrica que havia sido furtada do estacionamento. Agora, a administração do comércio estuda intensificar a segurança no local e a polícia reforça isso para toda a população. Mesmo com a queda de crimes durante o frio, ninguém deve se descuidar. Sim, as pessoas sempre quando se ausentam de residência, verificar se realmente deixaram a casa trancada e também avisar alguns vizinhos quando se ausentam. Não é porque a época do frio diminui a criminalidade que as pessoas devem se descuidar. Você viu só? Ela foi atrás da picanha. Ela queria a picanha e ela queria um salamim. Olha, coitada. Uma coitada. Uma coitada. Nós vamos tacar um monte de pedra, vamos escraxar ela na televisão? Tem um monte de bacana que rouba dinheiro da saúde, que faz uns estragos milionários de dinheiro da União. Entendeu? Falta remédio no postinho, falta médico, falta um monte de coisa, porque o colarim branco o ladrãozão rouba. Entendeu? E esse aí é respeitado na cidade. Eu não quero dizer que o que a menina está fazendo é certo, não. É errado também. Mas nós estamos só mostrando as proporções. Essa é uma coitada, viciada, nóia, que ela acabou roubando para poder alimentar o vício dela. Mas ela foi logo na picanha porque ela sabe, não é boba nem nada, que tem um preço bom na hora de vender. Essa moça aí, ó. Nós estamos mostrando um caso de uma coitada. Uma coitada não, Léo. Ela estava roubando. Tudo bem, ela estava roubando, não se rouba. É feio, é errado. Mas e em outros casos aí, que os bacanões roubam todos os dias o dinheiro da União, e o povo ainda bate palma para ele. E sai candidato e é reeleito ainda. Tem mais essa. Tem umas coisas nesse Brasil aqui, pelo amor de Deus. Brasil! Ai, ai, ai.